Olha pro papai, olha pro titio, olha. Dá um sorrisinho, dá um sorrisinho. Rir pro titio. Abraça a irmã, abraça. Abraça, beija. Que linda. Beija. Beija mais, beija mais. Beija a irmãzinha. Ela quer beijar ela. É, agora dá um sorriso. Sorriso. Alice, sorriso. Sorriso. Isso, sorriso. Eu não tava aqui. Manda ela rir. Juju. Juju. Abraça a irmã, abraça. Tu tá bem, mano. Sorriso. Sorriso, Alice. Cadê o sorriso? Faz ela sorrir, Alice, faz. Juju. 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 Ei, não, não, não. Vai, uma vinha pra ela. Fala assim, Juju. Fala. Ela não mudou, não. Alice. Alice. Nenê. Fala, Juju. Juju. Fala, Alice. Cadê minha nenê? Mostra o dente pra vó. Mostra o dente. O lolo. O olho. Tá dormindo. Oh, meu Deus. O lolo dormindo. Deixa eu ajeitar o... Não, mãe. Tá tudo bem, mãe. Tá tudo bem. Não ajeita nada, não. Tá tudo bem. Um beijo. Tchau. Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau pro Padim. Tchau. Como é que o lolo tá fazendo? Como é que o lolo tá fazendo agora? Obrigado.